Olha aí pessoal, a programação do 33º Encontro Monárquico do Rio de Janeiro que vai acontecer no Hotel Whitson, Flórida, no dia 15 de julho de 2023 Vamos à programação Às 9 horas, recepção aos participantes Com a abertura dos trabalhos Com sua Alteza Imperial e Real O Príncipe Imperial do Brasil Dom Antônio de Orleans e Bragança Às 9 horas e 45 minutos Continuidade com a palestra Eis a nossa grande força Às 10 horas e 45 minutos O terceiro Renato A Luz das Virtudes da Princesa Isabel Às 11 horas e 45 minutos Encerramento dos trabalhos da manhã Meio-dia, almoço E às 14 horas, reinício dos trabalhos Com a palestra A vocação do Brasil Na história universal E no sagrado Oração de Jesus Às 15 horas e 15 minutos Mais uma palestra A monarquia E o Brasil profundo Às 16 horas e 15 minutos Momento cultural Às 16 horas e 45 minutos Coffee break Às 17 horas e 15 minutos Conclusões Do encontro Com sua Alteza Imperial e Real O Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança Atual chefe da Casa Imperial do Brasil Às 20 horas Bissa Solene Em sufragio Da alma De sua Alteza Imperial e Real O Príncipe Imperial do Brasil Dom Luiz de Orleans e Bragança Ex-chefe Da Casa Imperial do Brasil Monarquia Já Terceiro Renato Já De sua Alteza Imperial